E olha só, muita gente já pensando, planejando a ceia de Natal, que vai servir. Mas você já parou para pensar nos convidados? Quem que vai sentar a mesa para participar da ceia? Ou com quem você vai trocar presentes de Natal? Essa é uma época em que as famílias se reúnem. Mas a gente sabe que se naturalmente os conflitos já existem, agora esse ano foram um pouquinho mais acentuados, né? Com essas diferenças sociais, políticas. Muitas pessoas saíram do grupo, lá do grupo do WhatsApp, mas saíram também da vida da família. E aí pensando nisso, como que a gente pode trazer esse espírito natalino? Como é que a gente pode ajudar a unir as famílias? Nós convidamos a psicóloga e mestre em educação, Lilian Vergine Batista. Boa tarde, bem-vinda. A gente é que agradece. A gente sabe que assim, no consultório, as pessoas levam muitas questões individuais, né? Ah, porque eu estou passando por isso, mas a minha família... Então, assim, o profissional, ele ouve um lado, né? Mas a gente sabe que existem inúmeros outros lados. E aí, às vezes, o desafio é propor essa reflexão, fazer com que a pessoa entenda também... Quando ela é um pouco vítima, mas quando ela é um pouco ao gosto também, quando ela também está num papel mais duro. E como é que você enxerga isso? Qual a importância do indivíduo, nesse momento, buscar essa reflexão e, às vezes, dar o braço a torcer? Voltar para o grupo, voltar para a família? Ah, e assunto polêmico, né, Keltrin? E com certeza, assim, é um assunto que aparece muito no consultório. É importante a gente lembrar que ninguém está sozinho, né? Por mais que as pessoas apareçam lá na sessão de terapia sozinhas, mas elas vêm de uma família, tem um grupo de amigos, o grupo do trabalho, de estudo, faculdade. Então, a gente se constrói socialmente, né? E é um processo que eu entendo que ele é muito individual mesmo, né? De cada um poder avaliar a sua situação conflituosa, com quem que teve essa desavença, se teve a ver com política, se é algo mais antigo, para a gente não estabelecer uma regra, né? De que a qualquer custo tem que voltar a falar. E é importante a gente pensar também que depende de que festa de família estamos falando, né? Quando é uma festa menor, mais com a família nuclear, né? Sejam os pais, os irmãos ali, com poucas pessoas, geralmente é mais difícil, porque a atenção fica mais voltada para as pessoas que estão ali presentes. Mas se é uma festa com família maior, ou tem mais convidados, às vezes essa desavença não vai ser um problema tão grande, porque o assunto vai circular, às vezes tem uma brincadeira, tem um amigo secreto, que dá uma boa descontraída e a situação fica mais leve, né? Então, entendo que é partir daí, sabe? De cada um olhar e entender, tá, o que aconteceu, que situação que é essa, onde que começou e qual foi a minha participação nisso? Porque a gente não tem como se responsabilizar pelo outro, né? Pelo que a gente fez, sim. Inclusive entre filhos adultos, por exemplo, às vezes tem o patriarca, a matriarca que gosta de ter aquele momento com a família, mas tem aqueles ruídos ali, aquele negocinho ali entre filhos. Cabe aos pais fazer essa intermediação ou aos filhos que tem que se resolver entre eles? Também não tem regra, sim, né? Se é importante para os pais, eles têm o direito de comunicar, de fazer esse pedido, de dizer que, olha, né, para mim é importante estar com a família reunida no Natal. Mas os filhos também não têm essa obrigação, né? Aí cada um tem que entender o seu limite, o que aconteceu, o quanto eu vou ficar confortável de estar no mesmo espaço que aquela pessoa, porque depende muito de que conflito a gente está falando, né? E os filhos podem comunicar isso para os pais também, de, olha, o problema não é com você, não é que eu não me importo, não quero passar o Natal contigo, mas teve algum conflito aqui e está no meu limite. Então, eu não vou vir passar o Natal, mas será que a gente pode fazer outra coisa em outro momento, ou comemorar de outra forma? Mas se a pessoa entende que está dentro do limite dela também, né? Então, posso vir, isso é importante para minha mãe, para o meu pai, para a avó, geralmente os avós é o que pega muito no emocional das pessoas, né? Então, eu acabo cedendo ali nesse momento, né? Então, comunicar já é o primeiro grande desafio, conseguir externalizar isso, né? Verbalizar que não vai ficar confortável. Agora, se eu sou anfitriã e não conheço essa situação, né? Desconheço que existe ali um conflito já pré-determinado, como que eu posso lidar com essa situação? Acho que tem dois pontos aí para a gente pensar, né? Um é se a gente percebe algum desconforto, não deixa isso público, né? Não faz piadinha na hora da janta ali da ceia, nem na troca de presentes, porque às vezes a gente cutuca alguma coisa que estava ali quietinha, né? E acho que também é importante a gente pensar, mesmo que a tua família não tenha nenhum conflito, a gente cuidar para não gerar nenhum conflito novo a partir disso. Tem muitas famílias que vão se reunir esse ano, depois de dois ou três aí em função de pandemia, distância e tudo, e a gente muda, né? Então, imagina, depois de dois anos reencontrar a família, pós-eleição e todas as bagunças, né? As confusões que tiveram aí. Então, acho que é importante a gente estar mais cuidadoso com o que a gente vai falar, com brincadeirinhas, que às vezes a gente entende que é brincadeira, mas pode ser extremamente ofensivo para o outro. Então, é muito importante a gente respeitar a individualidade ali, né? O lugar de cada um. E existe possibilidade de a gente se comunicar sem cutucar o outro, né? Eu acho essa dica muito importante, né? Quando a gente fala dica, parece que limita muito, mas, de fato, é uma dica prática, porque muitas pessoas, às vezes, percebendo uma energia ali um pouquinho pesada, querem descontrair e aí largam uma piadinha que só acende ainda mais os ânimos, né? Ai, sim. Aquele monstrinho adormecido, aquela escuridão que estava ali um pouquinho assim, mas tranquila, ela volta à tona. Que outra situação, para fazer essa aproximação entre familiares, o que você costuma sugerir para que a pessoa também, além de comunicar, que outra atitude ela pode ter? Para a gente evitar essa torta de climão na sobremesa de Natal, às vezes a pessoa pode se preparar também, né? Então, se eu sei que eu vou encontrar aquela pessoa lá, e eu não faço mais questão de estar brigado, por exemplo, né? Posso escrever uma carta, de repente, para essa pessoa, posso mandar uma mensagem para ela antes do evento e comunicar, olha, né? Nós brigamos, estaremos lá. E existe possibilidade da gente conversar? Ou não quero papo, mas vamos manter a convivência saudável? Sensacional, porque às vezes a pessoa pensa que comprar um presente pode mostrar que está tudo ok, e a outra pessoa pode não receber da mesma forma, né? Às vezes pode vir de uma forma truncada. Agora, então, escrevendo uma carta ou uma mensagem, seria uma ótima forma. Desculpem que eu ia rompê-la, mas era só para reforçar, porque é algo que às vezes não vem à cabeça da gente, né? No sentido de quebrar o gelo. É, e o presente, às vezes, como tu falou, né? Ele pode dar a impressão de, tá, mas a gente não tinha brigado, agora se a pessoa está fazendo de conta que não aconteceu nada, vai só me presentear? Então, não, né? Se eu mandei a mensagem, eu estou verbalizando, eu estou verbalizando, eu estou comunicando de novo, a gente não está fazendo de conta que não aconteceu nada, né? E a carta, agora assim, né? A gente nem escreve mais no WhatsApp, a gente já manda áudio porque facilita. Sim. Então, as pessoas estão desacostumadas a escrever sentimentos, e quando você escreve, sai com uma outra força, né? Sai. Eu trabalho bastante com os pacientes também, de fazer retrospectiva de fim de ano, a ideia de escrever carta para as outras pessoas, mesmo que talvez tu nem entregue essa carta, mas é um momento teu ali de refletir, de avaliar, analisar, porque se a gente escreve no celular, rapidinho tem uma notificação de WhatsApp e a gente vai para outro lugar, né? Ou perde horas no Instagram, qualquer outra rede social, e aí o sentimento, ele fica atravessado, né? Então, a ideia do escrever, para quem gosta de escrever, né? É tirar esse momentinho ali de você se concentrar, entrar em contato com o teu sentimento e poder organizar isso, né? Lilia Batista, psicóloga, mestre em educação, a gente agradece muito a sua participação, foi muito rica, espero que tenha contribuído também, se de repente você está passando por uma situação como essa, pelo menos tenha colocado ali, né? Um lampejo ali, uma ideia de poder passar por esse momento da melhor forma possível. E aí Obrigado.